Renovação é mesmo a palavra de ordem na Ilha do Retiro. O clube tem um novo presidente, novo executivo de futebol, e pelo andar da carruagem, um elenco novinho vai pintar. É que até agora, 12 jogadores que defenderam o Leão nessa temporada não ficam para 2014. O número de dispensas pode aumentar. É que alguns jogadores que têm contrato até o ano que vem devem ter uma conversa com os dirigentes rubro-negros. Um deles é o atacante Diego Maurício, que até agora não mostrou para que veio. Outro que pode dizer adeus é o zagueiro Pereira. Pereirão está com 34 anos e não se enquadra no novo perfil da diretoria, que é o de aproveitar jogadores mais jovens. Até o badalado volante boliviano Chilmaceiro, que está insatisfeito com a falta de oportunidades, também pode deixar a Praça da Bandeira.